Nascienda, está aqui nao Prozent. Do final, se a obra é de Deus no mundo. Quem está o respeito? Estou como foi com a poluição? Estou felizes? Quem está... teve alguma dificuldade? Mas estou muito feliz de ter essa aqui. Estou obrigada ao seu padre que foi acolhendo as minhas filhas e que a dor vai aprimorar agora para fazer mais essa obra que está em si. Sim, está presa, vença seus filhos. Minhas filhas, neste momento peço a Deus que abençoe vocês, que vocês tenham coragem de ir e fazê-lo bem sempre aqui em Portugal e onde Deus nos enviar. Sejam sempre firmes e fortes. Não desanimem por nada. Não fiquem tristes pelas dificuldades porque dificuldades sempre vamos ter. Não gosto de ficar tristes. Obrigada. 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 Amém.